Bem, vamos agora conferir os destaques do Jornal Impresso, digital do Bom Dia, edição desta quarta-feira, melhor, desta terça-feira, que traz na capa um mato preto, abre aspas, só queremos continuar a produzir nas terras que temos a escritura, afirmaram os produtores. A coluna do Rodrigo Finardi fala que foi lançado o edital do novo distrito industrial. Na página 3, se crê de Unistados inaugura a agência em Ouro Fino, Minas Gerais. Página 4, tem os comunistas de opinião e na 5, OBS do bairro Atlântico conta com atendimento especializado e grupo de rodaterapia aqui em Erechim. Na página 6, tem o fato da foto e na 7, só queremos continuar a produzir nas terras que temos a escritura, afirmaram produtores lá do Mato Preto. Página 8, o ZB Estilo com as NBARs e na 9, o Estado avalia estudantes para medir perdas durante a pandemia. Na página 10, o presidente da feira do produtor aqui de Erechim vê com otimismo o retorno das atividades da agricultura familiar. Página 11, em geral, Machadinho, mais uma etapa concluída. Na página 12, você confere em Marcelino Ramos, exemplo de empreendedorismo e inovação. Na página 13, Dair inicia a atualização do projeto da IRS 477, lá em Centenário. Página 14, em Educação, Novo Ensino Médio, você protagonista, é novidade na Instituição de Ensino Colégio São José. Tem os classificados do Bom Dia, se confere ainda em geral, o secretário de Estado participa de Assembleia da AMAL. E na página 19, em Educação, ProUni começa a matrícula para pré-selecionados na lista de espera. Na página 20, tem o caderno de variedades e na 22, em Segurança, três jovens morrem em acidentes de trânsito. Na 23, Ipiranga comemora a vitória e passa o rumo à classificação pela Série C. Contra a capa do Bom Dia, a Grêmio mais próximo de sair do Z4 pelo Brasileirão. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br.